Uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh, uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh, uh-uh-uh Hum, hum, hum Sobo, eu quero entender O medo que você tem Eu busco compreender A saudade de viver em cada amanhecer Mas não desista de sonhar Quero te ver caminhar Sorrindo e amando Deixando a vida florescer Soblo, não desista de mim Continue firme e lute até o fim Sua dor é não ter vontade de viver sem amor Sem calor Difícil de crer, mas juntos Vamos buscar a luz Que faz seu coração brilhar Uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh O que você tem Eu busco compreender A saudade de viver em cada amanhecer Mas não desista de sonhar Quero te ver caminhar Sorrindo e amando Deixando a vida florescer Zopra, não desista de mim Continue firme e lute até o fim Sua dor é não ter vontade De viver sem amor, sem calor Difícil de crer, mas juntos Vamos buscar a luz Que faz seu coração brilhar Zopra, eu quero entender O medo que você tem Eu busco compreender A saudade de viver em cada amanhecer Mas não desista de sonhar Quero te ver caminhar Sorrindo e amando Deixando a vida florescer Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir E até a próxima Se inscreverね E ativar E ativar E ativar E ativar Nossa